Rapaziada que acompanha o trabalho do Rei de Amiduim A partir de agora mais um vídeo de volta Pela primeira vez a Feira de Gado Aqui em Vertente Se inscreva, dê um joinha Mais uma pegada do Rei de Amiduim Pela primeira vez vamos fazer uma pegada Feirinha pequena Mas trazer o registro aí pra vocês Vem com a gente, tamo junto Uma tropazinha aqui Vamos tentar entrar no curral aqui Tá chegando o patrão, diga aí doutor Tudo bem? Nosso amigo Roberto tá por aqui Com a tropa de bezerro diferenciada Iniciando mais um vídeo Pela primeira vez aqui na cidade de Vertente Mexa mais Roberto Mexa mais Robertão aí Dá uma mexidazinha aí Tá aí, bezerrada boa É o que? Acima de... Chega na 12 já ou não? 11, 12 Entre 11 e 12 é arroba Olha aí, ó Tropa diferenciada aqui nessa manhã Gente, a Feira de Vertente É todos os sábados A partir de... Seis da manhã, né mestre? A partir de cinco da manhã Já tem negócio, né meu culpado? É, senhor Deu outra mexidinha aqui pra deixar o contato telefone Se for o caso A quanto pelo outro? A partir de 2,500 A partir de 2,500 até 3,000 Subindo Até 3,500, 4,000 Muito bem, tá aí Tem que vir na feira ou tem que falar Bom dia, né? Uma tropa diferente Que falasse um pouquinho Dessa bezerrada de qualidade, né? Com certeza, meu amigo É... A partir de 2,500 Um gado do pasto Uma roteira boa extra Qualquer coisa Dessa feira tem frame galinho Vaca, bezerro Boa e tudo Tem frame galinho Quem quiser adquirir Qual contato? Quem quiser E o contato é 9,4, 27 60,49 Lala Valeu, minha joia Tá aí, ó Tá aí a tropa aqui A partir de 2,500 E aí vai subindo A feira aqui, ó A feira que acontece todos os sábados A partir de 5 da manhã Com o gado de Manuel Manuel, bom dia, né? São 4 garrotinhos São 3 branquinhos Mistici Melori, né? Tá aí, ó Olha aí, ó 2,200 pelo outro Uma tropa jovem Tudo macho, né? Tudo macho Aqui direto de vertente Feira de gado Nessa manhã de sábado Pela primeira vez O canal Rei da Amiduim Se inscreva Dê o joinha Gente, vai lá no Instagram Rei da Amiduim Oficial Pra concorrer a cela Da tenda do japonês Diversos brindes São mais de 10 kits pra você Agradecer também a turma lá da Celaria Brinox Meu padre Benedito Mandou também alguns brindes aí pra gente A gente agradece aqui Dois mil e Dois duzentos Tem a choradinha, tem Vai chorar Véio diferente Fala um pouquinho dessa tropa aí, mano É uma bezerrada diferente, né? É uma bezerrada Primeira de luxo E tem preço de vender Estou pedindo a dois duzentos Mas tem o preço Quem quiser ligar pra minha joinha Qual o contato? É Oito nove DDD Nove nove quatro Vinte e cinco Onze quarenta e quatro Falar com o Manuel das meninas Espera aí Aí é bom É diferente Valeu, minha joia Tá aí, ó Dois e duzentos Um pelo outro, né? Tropa diferente Também, ó Ó, as bezerras Melhor no meio Olha aí Dá uma mexidinha, patrão Aí, vamos dar uma mexidinha Pra ficar bonito Já foi embora esse, foi? Esse já foi Mas tá aqui, ó Essa feira acontece Todos os sábados A partir de cinco da manhã A gente faz aqui um reaziste Pela primeira vez Mil e quinhentos já foi Tá aí, ó Foi embora dois mil e quinhentos reais As bezerradas boas De qualidade Nessa manhã aqui na feira Divertente Um abraço aí pra turma Que acompanha a gente Convidar vocês pra live especial Do Rei de Amiduim Sorteio de cela Cabeçada Cia peitoral Peitoral Mais uma pegada do Rei de Amiduim Já vim pra feira Divertente Feira essa que acontece Todos os sábados A partir de cinco da manhã, né mestre? Ó, e aqui venda Aqui não é brincadeira Já foi embora essa tropinha, não foi? Foi embora, já foi embora Já vai viajar aqui, ó Gadozinho da região Ó, e graças a Deus Aqui se venda Aqui não brinca em serviço não, né? Aqui a gente vende Tá aí, ó Tropazinha Duas tropas que a gente não encontrou Já foi vendida Tá aí, ó Feirazinha bem bacana Pequenininha Mas bem organizadazinha Bacanazinha Tá aí Essa feira Começa logo cedo Então já foi vendida Alguns animais Aqui um garrote bonito R$ 10 mil A feira muito boa Agora começa mais cedo Já tá aqui por volta De sete e pouca da manhã Vamos dar um abraço Ao nosso amigo Bento Lugares que eu ando Tamo junto Tá aí, ó Tropa boa Diferenciada É aqui na feira Divertente Mais uma vez Pela primeira vez Canal Rei da Amiduinha Aqui na feira Divertente Feirazinha é essa Que começa cedo E é a que vende, né? Graças a Deus A coisa anda por aqui Movimenta, né? Movimenta Vendo os bichinhos Dá pra sair Pode vir pra vertente Muito bem Essa tropa Você já vendeu Foi vendida já, né? Foi vendida Muito bem O horário bom de chegar aqui É em torno de Cinco e meia Seis horas Cinco e meia Seis horas Até sete horas Tá chegando gente, viu? Então vamos convidar toda a turma Pra vir pra cá Sabe Tamo aqui Além daqui Vocês trabalham onde também? Em Campina Grande E Cachoeirinha Campina Grande Cachoeirinha Tá bom Abraçar pra você Tamo junto Tá aí a feira Nessa manhã De sábado Se inscreva Dê o joinha Mais uma pegada Do Rei da Amiduinha Aqui da turma Aqui de Divertente Feira essa Uma bezerrada Sempre de qualidade Uma bezerrada jovem, né? Costuma ter aqui Uma bezerrada jovem, né? Sempre tem uma bezerrada jovem Convidar você Pra vir todos os sábados pra cá O Jorge das Contendas Que é uma tradição Aqui na cidade Filho da terra Jorge, é importante Essa feirinha de gado Aqui no município De Divertente, né? É muito bom Foi bom A feira aqui Vale o milho Vai crescer muito Essa feira aqui Ela já é antiga? É Ela não era nesse local Agora veio pra aqui Mas já fazia uns tempos Que tinha ela ali Jorge, vamos aproveitar a oportunidade De convidar o povo Pra vir pra Vertente Todo sábado, né? Ah, todo sábado Eu já vim Três vezes Hoje vim Comprei uma boiada O preço é bom? É bom É um preço bom Mas o senhor comprou Pra obter aqui Na região mesmo, né? É A lei do cito aí Pedro Muito bem A gente agradece Saber o padre Jorge Da contenda O homem é diferente Passou no Youtube Que é uma tradição Cobre essa região todinha aqui De Vertente Surubim E outras cidades, né? Isso E aí, minha joia Como é que tá? Bom dia Satisfação Canal Rei da Amiduim Bom dia, minha joia Satisfação A minha estar aqui presente Você ver registrar Feira de Animais Aqui em Vertente Essa é a Feira do Gado Agradeço pela sua presença Mandar um abraço Para o nosso amigo Bento Santos Canal Lugares que eu ando Infelizmente ele não pôde vir hoje Está fazendo registro Lá da exposição De cabras leiteiras E o pessoal, pessoal Sempre vim pra cá, tá certo? Vem aqui em Vertente Todo sábado Se você encontra animais bons No preço Também puder me ajudar Lá no canal Como é que foi pra seguir o canal? Marcel no Youtube, pessoal Segue lá Marcel no Youtube Se inscreve Você também Igual o amigo O Rei de Amiduim No canal dele Tem feiras de animais Sítios Chacras pra vender E agradeço demais A oportunidade E ajuda Atenção turma do Rei de Amiduim Tá aí, ó Quer conhecer uma região De feira diferente Segue meu culpado E Marcel no Youtube Tamo junto E misturado A gente agradece aí Direto da feira de Vertente Tá aí A Marcel Que leva conteúdo Todos os dias Aqui da região, né? Vital Vital do Bigode Tá aqui com o netinho Aqui, ó Eita, vaqueiro Diferenciado E aí, vaqueiro Tudo bom? Isso E aí, meu Sempre é bom Vim dia de hoje Ver aqui a feira de gado Aqui de Vertente, né? É muito importante É importante demais Comprar um gadinho Aqui na região Poder comprar Poder vender aqui Em casa mesmo, né? Exatamente Sem gasto Sem gasto, é Sem gasto A gente agradece aí Um abraço pro senhor Tamo junto Nosso amigo Zé Dourinho aqui Também veio pra feira Zé, feirinha dessa É boa Porque a gente Que mora aqui No caso de vocês Compra o gadinho Aqui na região Cria no sítio E traz pra cá Pra vender, né? Isso mesmo Verdade Nós compro aqui E quando é com 90 ou 100 dias Trai de volta Vendo e revendo de novo Pro pessoal E assim nós vamos movimentando Gão trocadinho Sem muita despesa Gão trocadinho Sem muita despesa Feira é boa O gado em preço O gado em preço O preço é bom Quer mandar um abraço Pra alguém hoje? Manda um abraço Pra minha esposa Zé Finha Camargino Meu filho Nando E a galera aqui de Vertente Muito bem A gente agradece aí Um abraço Tamo junto A gente agradece aí Mais um vídeo Pela primeira vez Aqui de volta Primeira vez aqui Na feira De gado Na cidade de Vertente Um abraço aí pra vocês Até a próxima semana Obrigado meu patrão Tamo junto Valeu minha joia Até a próxima oportunidade Até a próxima oportunidade Tchau Tchau